Passamos por São Lourenço já, continuamos aqui na estrada real, agora sentindo o Caxambu. Bem no início do trecho, deu pra ver que tem muita areia solta aqui, muita terra solta, né? O Felipeque já vai na frente, já montou muita poeira. Eu tô tendo que ficar um pouco mais atrás. Olha a poeirada, e são 26 quilômetros pra cá agora. 26 quilômetros nessa pegada. Deixa ele ir na frente que o moto dele é mais solto aí, cara. Às vezes eu desço mais devagar, aí atrapalha ele. E aí, mais acelerado. E aí, o poeirão. Eita. Chega aí, Caxambu, tomou uma cachaça pra tirar a poeira da goela. Olha isso aqui. Tá doido. Se chover, hein? Se chover fica difícil, cara. E aí, o poeira. E aí, o poeira? E aí, o poeira. E aí, o poeira. Música Música Areia fofa, muito demais, muito tenso Música Música Galera, só ladeirão aqui e muita areia, cara Não tem noção de como que tá de areia isso aqui A roda traseira tá Pra um lado e pro outro, cara Tá só saindo Tem que segurar aí no totózinho Aqui, cara, outro marco aí Puts Aqui tá tenso E só o contra, ó Só o rosto Aí quando o Felipeque faz um poeirão na frente Eu não vejo nada, cara Nem sei onde que eu tô indo Música Tô tozinho, hein Propriedade particular Não entre Ó, ó As fazendinhas Areia movediça aí de novo Música Aí tá vendo? Buraco nem Então nas estradas de terra A efetividade da sinalização é muito maior Que nos entroncamentos Nos cruzamentos Sempre tem um marco Dentro da cidade não tem nada Então Às vezes demora mais pra achar o caminho de início na terra Depois vambora Igual aqui são 26 quilômetros nesse trecho Aparentemente, bem sinalizado Acelerar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai Não Deixa eu sair fora dela Vamos que vamos Vou fazer agora um time-lapse Com vocês aqui Bora Vim 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 Se inscreva no canal Tô na tela aqui E tô comendo poeira Cara, olha isso Cara, meu olho tá pura areia É o piso que tá arranhando Nossa Poeirão aqui, cara Não adianta se eu ficar perto Vem poeira, se eu fico mais distante Vem poeira, se eu fico engojado Vem poeira Nada funciona Creio que faltam uns 4km Aqui nesse trecho A planilha marca até o centro da cidade Mas na verdade chegamos No que parece ser uma área urbana Vamos ver É, aqui já tá Mais suave Fazedor de poeira Isso aí A vibe dele Sossegado Opa Na verdade temos mais Material aqui pra continuidade das obras Estão calçando aqui a entrada Ó, pura poeira E pó de asfalto e poeira Boa, vamos ver o sol O sol tá Quase se pôndo Vamos ver o que faremos Quantos quilômetros o próximo trecho Esse é o primeiro questionamento Aí a gente decide Se fica aqui ou não Oi Estação Ferroviária Cadê a linha do trem? Cara, não tem mais Nada já Estação Ferroviária inaugurada em 1891 Um cachorro muito style E aí a poeira solta desse último trecho É, cara A moto rabiava pra um lado, pro outro Não Teve um areal lá que eu fui pra um lado, fui pro outro Não sei Não sei, a moto quis pra ficar sem pé Eu continuei Será que decidiu mais vestido Sofrido, cara Ó Tá bolando Poeirada Vamos aí É shampoo Vamos buscar ali agora Pousadinha Vamos ver onde que é O Felipeque já pegou no GPS e mapeou ali Pra baixo É para o Nel É um cara lá dentro É um cara lá dentro